Eu estou aqui para recomendar e também comentar um pouco do que foi realizar o doutorado na Universidade de Western, em Holland. E eu digo para vocês que foi uma das melhores e mais significativas experiências que eu passei no contexto acadêmico. Sou professora, tenho uma atuação já há algumas décadas em sala de aula e realmente poder participar de um programa onde a formação, o olhar, é num tom humanizado e relevante para a sociedade, isso realmente contribuiu muito, não só academicamente, mas pessoalmente. Então, eu recomendo, eu incentivo e eu digo que é bom e é importante, se você tem interesse, participe, se candidate ao programa, porque realmente ele muda, muda as nossas percepções, agrega muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida. Foi um privilégio poder participar desse programa. Amém.